Perdeu, passou O nosso amor se desgastou Se foi, já era O beijo era de novela Achei que era pra sempre Mas me enganou Eu fui bobo nessa história Você só brincou Achei que era pra sempre Mas me enganou Eu fui bobo nessa história Você só brincou Foi bom agora, aprendi Que esse beijo de novela Não passou de fantasia Então pra mim já era Não quero mais seu amor Chega de tanta ilusão Chega de tanto castigo no meu coração Vai, pegue seu caminho e vai Vai viver a sua vida Chega de intriga Não te quero mais Vai, pegue seu caminho e vai Nossa vida foi tão bela E beijo de novela Não me satisfaz Não me satisfaz Achei que era pra sempre Achei que era pra sempre Mas me enganou Eu fui bobo no meu coração Eu fui bobo nessa história Chega de tanto castigo no meu coração Vai, pegue seu caminho e vai Vai, pegue seu caminho e vai Vai viver a sua vida Chega de intriga Não te quero mais Vai, pegue seu caminho e vai Nossa vida foi tão bela Nossa vida foi tão bela E beijo de novela Não me satisfaz Vai, pegue seu caminho e vai Vai viver a sua vida Chega de intriga Não te quero mais Vai, pegue seu caminho e vai Nossa vida foi tão bela E beijo de novela Não me satisfaz Nossa vida foi tão bela E beijo de novela Não me satisfaz Nossa vida foi tão bela E beijo de novela Não me satisfaz